Um dos símbolos da nossa cultura é o fogo de chão. Em São Cepé, no centro do estado, uma chama está acesa há mais de 200 anos. Rio Grande do Sul, conquistado a pata de cavalo. Essa terra tem dono e se chama Liberdade. A frase é atribuída ao guerreiro Cepete Araju, chefe indígena dos sete povos das missões, que enfrentou os conquistadores espanhóis. Na cidade que homenageia o herói Guarani, uma chama desse espírito de liberdade é mantida viva há 200 anos. Aqui vive a família Simões Pires, guardiã do fogo de chão bicentenário. Nesse galpão, reza a lenda, a chama não se apaga desde o início do século XIX. Acredita-se que existisse um fogo aceso, porque era e continua sendo um costume nosso. Daqui, a centelha farroupilha já saiu na mão de cavaleiros para se alastrar pelo Rio Grande afora. Em 1994, foi levada daqui a chama oficial para todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas qual a importância deste fogo, da chama crioulo? Com a palavra, o mais prestigiado tradicionalista gaúcho. O fogo representa o calor humano, o coração vibrante e o desejo de luminosidade para o futuro, para as novas gerações.